Olá pessoal, hoje trago um vídeo muito direcionado para quem está a pensar em começar um negócio online muito direcionado para a personalização de objetos através da gravação a laser. Ou seja, eu tenho aqui 3 gravadoras laser ou 3 impressoras laser, como quiserem chamar, em que basicamente são 3 impressoras que são praticamente iguais com algumas diferenças e como eu andei a destrar as 3 e são impressoras que eu considero low cost, pode ser aqui uma boa forma de começarem um negócio com personalização, com um investimento relativamente baixo, no entanto, eu quero falar de algumas particularidades das 3, algumas coisas que são iguais, algumas coisas que são diferentes e o que é que vocês devem ter em conta. Isto porque muitas vezes faz-se a análise à impressora, mas depois não se tem noção dos cuidados que se deve ter. Eu por acaso no passado já fiz um vídeo em que tive o problema com uma porque me descuidei e causou um pequeno incêndio na impressora e por isso eu quero fazer um vídeo aqui para quem está mesmo a pensar comprar uma, tendo em conta que eu já experimentei várias e estas são as mais low cost, claro que podemos ir para gravadoras laser de 1000€ ou mais caras, claro com outras características, mas eu acho que quando uma pessoa está a começar um negócio, se calhar tenta ir para o mais barato, tenta rentabilizar e a partir daí é que começa depois a evoluir. E estas 3 soluções poderão ser soluções que vocês podem ter em conta para ver se depois vale a pena vocês começarem e investirem e verem no que é que isto dá. Para começar, o que é que nós temos aqui? Eu tenho 3 impressoras laser de 3 marcas diferentes, tenho aqui em cima nesta parte a Maquibs X1, tenho por baixo a Ortur Alfero Laser 2 e tenho deste lado por parte da Flying Bear Laser Man, ou seja, como podem ver são marcas assim com nomes um bocado aleatórios. No entanto, vamos falar aqui de algumas características que são iguais. Então, começando aqui pela Maquibs X1, isto é uma impressora laser que basicamente tem um laser de 5 watts, assim como todas, ou seja, o que é comum nestas 3 é que elas todas têm um laser de 5 watts. Em relação a Maquibs, aqui tem um perfil um bocado mais alto e tem a vantagem de ser fácil de vocês subirem e descer as pernas para se quiserem fazer, digamos, a gravação a laser num objeto mais alto, assim conseguem subir um bocado a impressora e conseguem ter essa facilidade. É uma impressora também a custar cerca de 150 a 170 euros e o que eu vejo como mais valia nesta é se vocês quiserem objetos de diferentes tamanhos, objetos até que sejam um bocado maiores, é mais fácil vocês nivelarem e ajustarem para esse tipo de objetos. De baixo, tem então a Artur Offer Laser 2, que a meu ver, em termos de qualidade, parece ter uma qualidade de construção melhor, ou seja, o frame tem um design mais apelativo e também tem um perfil mais baixo, ou seja, é uma gravadora laser muito mais fácil de arrumar. Em termos de preço, tem um preço muito semelhante à Maquibs, portanto, estamos a falar aqui de gravadoras laser a andar nos 160 a 180 euros, 170 euros, portanto, nesse aspecto, estas duas são praticamente a mesma coisa. Em termos de utilização, ligam a energia, ligam o botão, ligam ao vosso computador e depois têm que utilizar um software para poderem fazer, quer seja a gravação, quer seja o corte. Depois deste lado, tem uma impressora que eu considero na mesma low cost, no entanto, é um bocado mais cara, estamos a falar já aqui na ordem dos 220 a 250 euros, no entanto, em relação a esta Laserman, tem algumas vantagens que eu considero melhores comparativamente com as outras, agora é uma questão de vocês verem se vale a pena esse investimento. Para começar, temos um centro de controle diretamente na impressora e isso significa que nós podemos colocar os nossos fecheiros num cartão e podemos gravar diretamente na impressora sem termos de ter o computador lá ligado, ou seja, podemos ao mesmo tempo utilizar o computador, mas temos esta vantagem de podermos utilizar o software diretamente na impressora, é claro que para prepararmos os fecheiros temos que usar o mesmo software, no entanto, tem a vantagem de ter também o Wi-Fi e podemos dessa forma mandar os fecheiros para o Wi-Fi e controlar para o Wi-Fi como é que estão as coisas. Há depois aqui, há outras duas características que eu acho que são muito essenciais comparativamente com as outras duas. Tem detetor de chama, ou seja, tem um pequeno sensor que deteta se existem chamas e se deteter chamas, ele desliga a impressora. E além disso, tem um extrator de fumo com um filtro que significa que comparativamente com as outras duas faz menos fumo. Ou seja, consegue filtrar o fumo, consegue filtrar os cheiros, claro que se vão sentir na mesma, mas conseguimos ficar com as coisas mais controladas. Em relação à parte do laser, também estamos a falar de 5 watts. Ou seja, as três em termos de resultados fazem praticamente a mesma coisa. Quando nós estamos a falar de impressoras laser de 5 watts, estamos a falar mais de impressoras para fazer gravação em diferentes materiais e também podemos fazer corte, mas será um corte em objetos mais finos. Ou seja, por exemplo, estamos a falar de madeira entre 1 milímetro, 2 milímetros e meio, 3 milímetros. É claro que depois podemos sempre fazer mais do que uma passagem e o laser vai sempre cortando um bocado mais. Mas isto foi só para vos dar um bocado aqui a introdução das três impressoras. A meu ver, claro que a Laserman é superior, no entanto também é mais cara. O que é que vocês devem ter em conta quando compram uma gravadora laser? Isto tem um laser que pode provocar incêndio se vocês não estiverem a controlar. Quando vocês estão a pensar em começar um negócio deste ano, uma coisa que vocês têm que ter garantido em casa é que tem então um extintor pronto para se começarem um bocadinho de incêndio e vocês conseguirem apagar esse incêndio e conseguirem minimizar alguns danos que possam acontecer, especialmente se vocês estão, por exemplo, em apartamento. E depois outra coisa que é essencial é vocês terem um detector de fumo, um detector, digamos, que vos vai avisar se começar a existir muito fumo onde está a impressora. Porque com isto, claro que eu tendo uma casa inteligente, eu tenho um detector de fumo aqui da Shelly que é inteligente, avisa-me no telemóvel e além disso também tenho uma tomada inteligente e o detector de fumo desliga-me logo a tomada. É claro que isso não impede que o incêndio, se já estiver a acontecer algum incêndio, eu tenho que estar lá. Portanto, vocês garantidamente têm que ter um extintor e têm que ter um detector de incêndio. Mesmo que a vossa gravadora a laser tenha uma tecção de chama, é sempre essencial termos aqui um segundo dispositivo para garantir que não nos passa nada. E claro, convém não deixarmos a gravadora a trabalhar sem estarmos a supervisionar. Isto é só mais para, se por acaso nos ausentarmos, termos logo um aviso para podermos ir logo ver o que é que está a acontecer. Claro que depois também se puderem instalar uma câmera, mas aqui a recomendação é nunca deixem um aparelho deste género a funcionar sozinho. Estejam sempre em cima do aparelho, independentemente dos sensores que tenham, dos sensores que o próprio aparelho tenha, vocês estejam sempre em cima e controlem sempre bem, porque acidentes podem acontecer, especialmente se vocês utilizarem isto num apartamento. É claro que também outro fator extra que pode existir é que este tipo de impressoras vocês depois podem comprar sempre uma espécie de capas protetoras, aquilo parece uma espécie de tenda, que vocês montam à volta da gravadora, e assim aquilo abafa um bocado mais para não existir tanto oxigênio, para não existir a possibilidade de um incêndio alastrado, porque tem um material que também não arde. E além disso, depois isso costuma ter um tubo, para vocês poderem pôr para uma janela, para também conseguirem extrair melhor os fumos. Depois, as recomendações que vocês devem ter em conta é que, dependendo do que vocês vão cortar, pode fazer mais fumo ou menos fumo, e os fumos poderão ser mais nocivos ou menos nocivos, dependendo também do tipo de material que vocês estão a cortar. Por exemplo, a cortar acrílico, se eu estivesse numa divisão deste género fechada, aquilo se focava quase por completo, com os cheiros que o acrílico deita. É muito difícil vocês utilizarem isto num apartamento. A não ser que tenham aquela capa protetora, com um extrator para uma janela, e assim os fumos vão todos para fora. Vocês devem ter sempre isto num sítio arejado, por exemplo, numa marquise, numa garagem, em que realmente não tem a ligação com a vossa casa, porque senão o cheiro vai passar tudo para a vossa casa. E com isso, por exemplo, esta que eu tenho deste lado, que é um bocado mais cara, tem aquele filtro que consegue reduzir os cheiros, consegue reduzir o fumo, mas não elimina por completo. Se vocês querem construir o vosso negócio a partir de um apartamento, tem que garantir isso, porque só ter este aparelho a cortar, e se estamos a fazer negócio, estamos a fazer corte, estamos a fazer, então, a gravação, e está a trabalhar bastante tempo, e vai-vos encher a divisão de fumo. Tem que ter alguma forma de extrair o fumo. Isto são aquelas considerações que eu acho que a maior parte das pessoas cá não fala, ou pelo menos, acho que não existe tanta gente a falar disto em português, e eu estou a tentar dar as recomendações, claro, tendo em conta a minha utilização, e tendo em conta que eu aproveitei isto, eu andei a testar várias para ver aqui algumas diferenças, também para vos poder passar esse conhecimento. Depois, outra consideração que vocês devem ter em conta, geralmente, este tipo de gravadoras laser mais baratas, olhando para este lado, que não tem nenhum tipo de sensor, não tem nada, é por algum motivo que são mais baratas, as mais caras costumam ter mais sensores, ou seja, esta, por exemplo, já tem mais alguns, no entanto, o que eu queria tocar aqui é agora a potência do laser. O mais comum, nas mais baratas, é terem lasers de 5 watts, depois tem o intermédio de 10 watts, e tem 20 watts, e claro que poderão ter mais para cima, mas o mais normal será 5, 10 ou 20, e claro que os preços sobem conforme a potência do laser. Em relação a lasers de 5 watts, que são estas três, que eu andei de testar, eu vou-vos mostrar alguns exemplos, e isto é suficiente para gravar a laser em algum material mais metálico, em couro, para cortar papel, aquele papel de trabalho, cartolina, isso tudo, se vocês quiserem fazer trabalhos diferentes, para cortar aquela madeira de balsa, estamos a falar de madeira de 1 a 2, 3 milímetros, é claro que a diferença é que vocês podem sempre fazer mais que uma passagem, para se não cortar o suficiente, claro que fazendo mais duas ou três passagens acaba por cortar, mas com 5 watts, eu diria que isto é muito mais indicado para se vocês quiserem fazer gravação a laser, ou seja, se quiserem personalizar objetos, e não tanto cortar, se quiserem cortar, deviam ir mais para impressoras de laser, com lasers de 10 watts, ou 20 watts, claro, depois dependendo da grossura, que vocês querem cortar, agora todos, para fazer a gravação a laser, funcionam perfeitamente, como eu estou a dizer, enquanto eu estou a falar disto, eu vou-vos mostrar diferentes exemplos, fui fazendo, só para vocês terem uma noção, do que é que depois podem fazer com isto, é claro que eu utilizei muito mais madeira, mas não haverá problema, de fazerem algumas gravações, no tipo de materiais, é claro que depois vocês têm que sempre perder algum tempo, para achar a melhor técnica, para regularem a melhor intensidade, a velocidade do laser, para poderem ter o melhor resultado, e depois podem sempre trabalhar o material, podem pôr o verniz por cima, podem fazer alguns tratamentos diferentes, para ficar uma peça mais bonita, no entanto, eu acho que existe sempre aqui, muito mercado, que pode ser explorado, para este tipo de coisas, porque as pessoas gostam sempre de personalizar, e gostam de ter coisas, que as outras pessoas não têm, e a vantagem disto, é que vocês podem sempre iniciar um negócio online, fazem um investimento inicial, vão fazendo a gravação de algumas coisas, abrem uma loja na Etsy, por exemplo, em que têm só uma peça, e depois virem que aquela peça, começa a ser muito vendida, começa a fazer mais peças, e tem em stock, a vantagem disto, é só terem que comprar o material, e não terem que fazer logo a gravação, e só fazem a gravação, quando por exemplo vendem. A minha recomendação é, se vocês querem começar, podem começar com um de 5 watts, que são mais baratos, podem começar com uma versão mais simples, só têm que garantir segurança, estarem prevenidos, e depois, claro, podem sempre fazer o upgrade, porque em alguns casos, em algumas impressoras, depois vocês podem comprar um laser mais potente, e continuar a utilizar a mesma estrutura. Estas três que eu andei a testar, são impressoras que eu considero, de gama de entrada, ou seja, já conseguem dar resultados bons, sem vocês terem que gastar muito dinheiro. Em termos de montagem, elas todas, vêm praticamente montadas, mesmo sem vocês terem muita experiência, em cerca de meia hora, têm a impressora montada, e está pronta para utilizar. Aqui, uma coisa que eu vos tenho a indicar, é que, por exemplo, comparativamente com a impressão 3D, a impressão laser, a gravação laser, a meu ver, é muito mais simples de aprender, é claro que é um bocado mais perigosa, por causa da questão do incêndio, apesar de que a impressora 3D, também pode colocar incêndio, mas eu acho que, a curva de aprendizagem, para gravar a laser, e para cortar a laser, é muito mais curta, ou seja, vocês, em menos tempo, conseguem fazer o corte, conseguem fazer a gravação, e não existe tanto erro, ou seja, vão aprendendo, e a partir do momento em que aprendem, vão apontando, as diferentes velocidades, as diferentes intensidades, que devem fazer, e conseguem rapidamente montar o negócio, e dependendo, claro, depois, da vossa forma de marketing, da forma como vocês, começam o vosso blog, ou começam uma loja na Etsy, começam a conseguir vender algumas peças, é claro, já é um mercado que existe muita gente, fazer isso, mas podem sempre pensar, aqui num nicho, de personalização, virado, para alguma coisa que seja diferente, e podem começar a fazer coisas nessa vertente, é claro, também podem usar isto para o óbvio, e para personalizarem as vossas coisas, sendo um investimento de 150 a 200 euros, se calhar, é um óbvio, que eu considero que não é demasiado puxado, é claro, é sempre melhor conseguirmos depois rentabilizar, o investimento, e começarmos a ter lucro, mas assim, de uma forma muito prática, era isto que eu vos queria falar, aproveitando que andei a fazer corte, e a fazer a gravação, nestas três, eu já tinha testado algumas mais caras, mas aí já estava à espera, de ter resultados muito bons, a minha dúvida era, se compararmos gravadoras de laser, de 1000 euros, com gravadoras de laser, de 150 a 200 euros, se fazia a diferença, em termos de resultados, se vocês, digamos, ajustarem, para o que precisam, conseguem ter, mesmo, bons resultados, com gravadoras de laser, mais baratas, é claro, pois as mais caras, têm, por exemplo, software mais dedicado, têm sensores, conseguem detectar a chama, esta, por exemplo, é barata, mas já detecta a chama, e conseguem ter aqui, outros fatores, para justificarem a diferença, mas aqui a questão, que eu acho que é vantajosa, é começarem por, gravadoras assim, mais baratas, depois, veem que começam a ter um negócio, e começam a tirar lucro, e depois começam a evoluir, e a comprar mais caras, de qualquer forma, eu vou vos deixar o link, das três impressoras, na descrição do vídeo, para vocês verem, também vos deixei, algumas imagens, das três a funcionarem, também do que é, que eu consegui gravar, e cortar com as três, e acho que assim, de uma forma muito global, vocês conseguem ter aqui, as noções, do que é, que pode ser perigoso, dos cuidados, que vocês devem ter em conta, nunca deixem, uma gravadora a laser, a funcionar, sem estarem a vigiar, a não ser que possam pôr, num sítio, fora de casa, afastado de qualquer coisa, e aí, na pior das situações, arde a impressora, isto, é uma boa forma, de começar em negócio, é seguro, desde que vocês mantenham, as normas de segurança, que devem existir, mas pronto pessoal, espero que tenham gostado, deste vídeo, como sempre, o meu objetivo, às vezes, é alertar-vos, de alguns detalhes, que às vezes, as pessoas podem comprar, porque vêm a falar, de uma gravadora a laser, mas depois, não têm em consideração, os cuidados que devem ter, e começam a fazer, às vezes coisas, e depois pode alguma coisa, correr mal, assim, se vocês tiverem, este tipo de noções, já evitam alguns erros, espero que tenham gostado do vídeo, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal, para que eu tenha a receber novidades, e vemos no próximo vídeo.